Os preços do suíno vivo caíram com força neste encerramento de maio em todas as regiões acompanhadas pelo CPEA. Dentre as praças monitoradas, as de Minas Gerais registraram as desvalorizações mais intensas. O indicador CPEA Exalc do Animal Vivo já indicava uma queda nos últimos meses. Em Minas, o preço recebido pelo produtor em março havia sido de R$ 6,60 o quilo. Em abril, caiu para R$ 6,37. Segundo o CPEA, essa baixa é explicada por uma oferta elevada e a demanda enfraquecida. A nova safra de cebolas no Paraná, ciclo 24-25, já se encontra com 589 hectares cultivados, o que corresponde a 19% dos pouco mais de 3 mil hectares estimados. As regiões mais adiantadas no momento são a de Francisco Beltrão, que está na ordem de 70%, e Guarapuava, que já plantou metade do esperado. A estimativa da produção em quase 123 mil toneladas é 38% superior à registrada na safra que foi encerrada há poucos dias. As informações fazem parte do boletim semanal divulgado pelo Departamento de Economia Rural do Paraná. Os preços das uvas brancas aumentaram no Vale do São Francisco, nordeste brasileiro, nesta semana. A variedade sem semente embalada teve média de R$ 17,00 o quilo, avanço de 2% em relação à semana anterior. Segundo o portal HF Brasil, a baixa oferta é responsável pelos elevados preços da qualidade. Já os valores das uvas negras sem semente caíram nos últimos dias. Com uma média de R$ 11,00 o quilo, a queda de quase 10% no mesmo intervalo comparativo. Ainda de acordo com o portal Hortifrutícola, o final do mês e o feriado podem ter contribuído para um mercado mais lento na região.